Curitiba tem sido um lugar muito do caralho pro Raimundos, cara. Obrigado pra gente, volta sempre pra cá. Valeu. Essa é a música do disco velho que a gente vai levar aí. Em homenagem aos velhos tempos. Seu amor passar Eu subi no pé e cajuei E este caju Eu vou chupar Curitiba! Eu subi no pé e cajueiro Com o painter e meu amor passar Eu subi no pé e cajueiro E este caju eu vou chupar Ah, 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 ah Esse caju eu vou chupar Oh, 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 oh E acacendo pro meu amor Ah, 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 ah E este caju eu vou chupar Oh, 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 oh E acacendo pro meu amor Música Música Obrigado!